Pronto, olha só, vamos começar a montar a ferragem do patamar. Essa ferragem do patamar vai ser com a ferragem estrivada também aqui, ó, dessa forma. O estrivo, ele é feito aqui, ó, de acordo com o tamanho do vão. Por exemplo, esse vão aqui, ó, ele é um vão que tem 1,3m, tá? Então você vai deixar o recobrimento da ferragem de um lado, o recobrimento da ferragem do outro e virar o estrivo do mesmo jeito que a gente virou esses outros estribos aqui, ó, nas aulas anteriores. Você vai fazer ele virado desse jeito aqui, ó, com 7cm de um lado, as viradas de uma coragem na ponta toda e agora a gente vai colocar ele no lugar aqui, tá? Pra colocar ele no lugar, a gente vai engastar ele nessa ferragem aqui, ó, que desce do patamar. Então a gente vai pegar ele aqui, ó, e colocar aqui dessa forma, ó. Começar pelo cantinho aqui, pra poder facilitar aqui, ó, o trabalho, eu vou travar essas pontas desses ferros aqui, ó, pra ele não ficar atrapalhando na hora que a gente for, na hora que a gente for colocar ele no lugar ali. Um, dois, são doze. A sequência dele é sequência de doze. Vou fazer assim com todos pra poder ficar organizadinho. Vai ser melhor pra poder na hora de fazer a montagem. Pronto, ó. Aí aqui a gente vai começar dessa forma. Eu coloquei a marreira, deixei fechadinha assim pra ficar melhor na hora de engastar no patamar aqui, ó. E agora a gente vai fazer o engaste dessa daqui, com essa ferragem do patamar aqui, ó. Beleza, agora a gente vai pegar aqui, ó, e emendar ele encostado num cantinho aqui, certinho. E amarrar na ferragem, deixando na altura certinho da outra aqui, ó, pra elas se encontrarem. O esquema aqui agora é esse. Então amarrar daqui fora a fora pra poder colocar os estribos todinho na posição dela. O ferro a gente suspende até ficar na altura do outro aqui também, ó. Assim, ele tem que ficar na mesma altura aqui, ó, nessa base aqui. Vou pegar aqui e apertar. Deixa eu trazer um negócio de tarde. Amarrou aqui, ó. Beleza, agora a gente vai pegando e amarrando os outros também, colocando tudo na mesma pegada. Colocando na altura. O mesmo estrivo que ele desce do patamar, ó, ele encontra esse estrivo grande aqui, ó, que ele vai levar até o cantinho lá da armação. A gente colocou só as barras transversais agora, só pra travar ela. A gente vai colocar as outras aqui agora, ó, pra poder amarrar esse cantinho aqui, porque esse cantinho é o cantinho mais difícil que tem de travar. Depois que a gente travar ele todinho, aí é melhor pra poder organizar as barras. Chegou no canto? Pronto, beleza. Agora aqui a gente só vai só amarrar ela pra gente garantir que o estrivo tá todo travadinho, o estrivo da parte do patamar. Não tem carreirinha nessa parte aqui, não. Você vai com calma, fazendo o travamento, amarrando ela todinho desse jeito aqui, ó. Não é um serviço de carreira. Não adianta ter pressa que só vai passar raiva. Até você encaixar a armadura certinho, e travando ela aí, você... Passa um raiva, né? Passa um pouquinho de raiva, né? Mas é coisa pouca, né? Sabe, né? Todo serviço é paciência, né? Você sabe o que tem que ser feito, você vai fazer, né? É fazer o que tem que ser feito. Não tem segredo, não. Tem o que ventar, né? Se tiver um jeito mais rápido de fazer, faz, não tem problema, não. Mas o jeito que faz é esse aqui mesmo. É melhor para a luva sem a luva. Hum? É melhor para a luva sem a luva. Tu é doido sem a luva, que esse negócio é para o seu lapio dele todinho. Já começou a ficar bonito, concorda? Concorda comigo? Ó, um bocado de ferro alinhado um para um lado, outro para o outro. Começou a ficar lindo. Agora a gente vai colocar as ferragens transversais aqui no patamar. Deixa ele só terminar de amarrar aquela ali, ó. Que a gente vai colocar as outras transversais aqui agora. Olha só. Agora a gente vai colocar as ferragens transversais no patamar. Eu vou lhe explicar porque a gente está montando assim. Para a gente conseguir estruturar certinho a armadura. Então a gente vai colocar dessa forma, ó. Essa parte aqui, ó. Que está curvada, que tem essa ancoragem aqui, a gente vai botar por baixo da armadura. E essa daqui a gente vai botar por cima. Porque ela funciona assim, ó. Ela vai pegar aqui do lado, tracionando dessa forma. Então essa alcinha aqui vai ficar em cima do concreto. Então, ó. A gente vai pegar aqui assim, ó. E vem aqui por dentro. Dessa armadura aqui, ó. E vai colocar ela lá por dentro, ó. Até no cantinho. Pronto. Agora você vai pegar e jogar para cá, ó. Para cá, para o canto. Isso. Pode limpar ela para o canto. Isso. Aí. Aí foi demais. Volta um pouquinho. Volte. Volte. Aí ela tem que ficar... Ela tem que ficar nesse alinhamento aqui, ó. Na face do... Ela tem que ficar nesse alinhamento aqui, ó. Na face desse degrau aqui. Alinhando com esse degrau aqui, entendeu? Aí a gente vai pegar e colocar todas essas ferragens aí, ó. Desse mesmo jeito. Sempre que você for colocar essa parte aqui, ó. Da alça, essa parte aí embaixo aí, vai ficar para baixo. Aí você vai pegar aqui, ó. Mandar até o canto. Pronto. 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 Esse aqui é o último para a gente fechar aqui, ó. A colocação dessas ferragens. Pronto, ó. Finalizei a colocação dos ferros. Agora a gente vai começar aqui, ó. Colocar para o canto, daqui para cá, para a gente distribuir ela. Pronto. Coloquei essas ferragens aqui agora, ó. A gente agora vai começar a amarrar elas no lugar. Começar a travar elas na ponta e na outra e vir amarrando ela lá em cima daquele patamar lá. Pronto, ó. A gente botou essa daqui do meio, essa da ponta e essa outra aqui, ó. Agora já está tudo imóvel aqui. Está fixo, né? Agora a gente vai pegar e dividir os espaços aqui, ó. Que a cada 9 centímetros vai ficar uma armadura, né? 10. Beleza. Coloca a cada 10 centímetros a ferragem, ó. De um lado, do lado e do outro. A gente vai marcar a cada 10 lá no canto e a gente já vai travando aqui, ó. O primeiro da ponta, tem trava um fora fora, todinho, ó. Só ele, para ir travando a ferragem toda no lugar. Essa aqui é em cima da marcação dos 10 aqui, ó. Fora, fora, a gente vai colocar ela e amarrar. Vou colocar até o outro lado ali e amarrar ela. De uma ponta a outra, para ela ficar tudo na mesma distância, em uma da outra. Aí eu marquei a primeira aqui, ó. Está vendo a marcação dos 10 centímetros? Vou pegar aqui agora e amarrar ela aqui, ó. Essa última aqui, ó. Amarra ela logo na ponta ali. Para poder até facilitar o trânsito aqui, ó. Eu vou colocar uma talbinha. Porque para a gente subir em cima da armadura para amarrar é melhor. Não bagunça muito. Aí você pode fazer assim também. Bota uma talbinha e aí sobe em cima dela para você vir travando a maçã, não precisa. A gente amarrou todas nesse sentido. Travou aqui agora. Agora a gente vai começar a dar os pontos aqui no meio, ó. Aí esse daqui mesmo, ó. Não precisa você amarrar tudo. O que você vai fazendo? Ó, você vai fazer um em cima, um embaixo. Um em cima e um embaixo, ó. E aí você vai intercalando. Um em cima e um embaixo. Aí você consegue travar a armadura toda, fica toda bem travada, sem você precisar amarrar tudo. Pronto, ó. Essas daqui, a gente vai encaixar ela agora aqui por baixo, ó. Ela é dessa forma aqui, ó. A gente vem por baixo certinho aqui da armadura, igualzinho. Vem de cá, tá vendo? É na mesma direção que veio daqui, ó. A gente vem com ela por baixo aqui e por dentro, ó. Da ferragem aqui, ó. Ó, chega do outro lado ali, ó. A gente encosta ela pra cá e vira, ó. A gente não vai... A gente vai colocar todas essas ferragias no lugar. Não vai amarrar. Só vai amarrar depois que a gente achar a posição da de baixo aqui. Mas a gente pode colocar tudo aqui dentro logo. Bom, vamos colocar tudo dessa forma aqui, ó. Acompanha aí junto comigo. É colocar essa outra ferragem no local aqui, pra gente encaixar o patamar certinho nela e não dá erro. A gente deixa alinhado na mesma direção do próximo que vem aqui, ó. A gente já vai deixar ele nessa mesma... Nesse mesmo padrão. Todos os passos aqui, ó. Na primeira, o processo é travar na ponta, numa ponta e travar em outra. Pra que ele fique no lugar certinho, pra na hora que a gente amarrar ele, ele não ficar fora da minha armadura de baixo ali. Pra ela ficar certinho lá. E aqui, ó. A gente vai travar aqui na direção certinho da ponta aqui, que é o principal também. Porque ele é quem manda esses do meio aí, ó. Enquanto ele vai amarrando o cantinho ali, eu vou amarrando essa parte aqui, ó. Aí é bom você sempre fazer assim. Você coloca as ferragias no lugar. Depois divida o espaço certinho. Aí você sabe... É... Quanto é que vai ficar de uma pra outra, pra não ficar de diferença, né? Pronto. Terminei de travar essa ponta aqui, ó. Tá toda travada. Nas distâncias certinhas aqui, ó. Fora a fora. Ele tá vindo travando esse canto aqui. Agora a gente começa a correr arame no meio aqui, pra gente terminar de fazer o travamento dela. Pronto. Terminamos de amarrar aqui esse patamar fora a fora. Tá todo travadinho aqui, ó. Agora a gente vai colocar a ferragem daqui no lugar, pra gente colocar os transpasses aqui também, ó. Nessa... Nessa lateral. Nessa lateral. Nessa lateral. Nessa lateral.